Seja bem-vindo à cidade de Sagunto, Valência, Espanha. Uma cidade que tem seus primeiros registros datados de 219 a.C., no passado foi cenário de muitas disputas, sendo habitada por povos romanos, visigodos, árabes e cristãos. Sagunto, nos dias de hoje, é uma cidade industrializada e moderna que preserva sua história do passado sem deixar de lado a inovação e a modernidade. No vídeo de hoje, vamos apresentar um pouco sobre a incrível cidade de Sagunto, no litoral da Espanha, na província de Valência. Com 65 mil habitantes, possui um comércio movimentado com tudo o que você precisa. Clínicas, hospitais, centros comerciais, restaurantes, escolas, academias e uma excelente urbanização com o charme do interior, aliado às conveniências de uma grande cidade. Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.